Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa Cimento do Amor vai apresentar um assunto que é talvez a raiz de toda a essência do Hospital do Amor. É um assunto de uma profundidade e de um valor extraordinário, que é o assunto, o conceito de formar o caráter, formar os valores de um médico, pra que ele possa se estruturar no conceito de que o principal valor da medicina é a humanização dela. É na humanização que o paciente vai encontrar a sua vontade de lutar pela doença, a sua autoestima, mas quem leva isso, quem enxerga e traz isso de forma absolutamente transparente, honesta, é o médico. Então, por isso, nós temos na cadeia do processo do Hospital do Amor, eu descobri que faltava eu ter uma escola de formação de médicos, pra que eu pudesse explicar e deixar que eles enxergassem a humanização que foi implantada no Hospital do Amor. O Hospital do Amor é um case absoluto de sucesso, um case que a maioria da família que trabalha aqui, ela poderia estar em qualquer parte do mundo, porque ela tem uma formação de alto nível, mas tem um coração de humildade, de valores idênticos ao do criador, que foi o Paulo Prata, que foi meu pai. E aí, então, eu resolvi fazer uma faculdade de medicina que tivesse segurança de conservar esses valores e de ter esses valores como o carro-chefe, como o case de sucesso daqui teria que ser transferido pra lá, pra FACISB. E eu tô aqui com o doutor Marcos, eu aqui com uma equipe da FACISB, junto com a doutora Daniele, que é a nossa convidada de hoje, pra tratar desse tema, da educação, da importância que nós vamos falar sobre a humanização. E tô com o professor doutor Arnoldo, membro da Comissão Nacional de Ética de Pesquisa e médico infectologista, que junto com o doutor Marcos, todos os três são professores da FACISB e são responsáveis por implantar esse conceito que é a essência dos nossos valores. Doutor Marcos, queria que, primeiro, você apresentasse o conceito acadêmico deles e por que eles são os responsáveis por essa área. Obrigado, senhor Henrique. Estamos aqui na companhia do professor Arnoldo, médico infectologista, a professora Daniele, que é enfermeira de formação, eu, social de formação, e nós participamos dentro da FACISB de um módulo de uma unidade chamada Integração, Saúde, Cultura e Sociedade, que é a grande responsável por fazer essa discussão teórica e conceitual da formação humanística, humanizada, dentro da FACISB. Então, vejamos aqui, além de nós, temos outros profissionais que participam dessa unidade e que atuam na inserção dentro dos estudantes, na visão dos estudantes, desde o início da sua trajetória acadêmica, da formação humanística, da formação humanizada, tendo uma importante discussão que é tanto teórica, vinculada a uma abordagem das ciências humanas, quanto como isso pode ser vivenciado e é vivenciado na forma prática, na inserção desses estudantes desde os primeiros momentos da sua trajetória acadêmica. É importante a gente enfatizar que há uma visão criada nos estudantes de medicina de que entrar numa faculdade de medicina é necessariamente entrar numa instituição em que vai se estudar doença. E, na verdade, desde os primeiros momentos na FACISB, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer com que esses estudantes entendam que fazer medicina é necessariamente você cuidar de pessoas. E isso envolve uma dimensão da compreensão dessa pessoa enquanto indivíduo, dotada das suas visões, dos seus pressupostos éticos, morais, da sua perspectiva, da sua religiosidade, da sua espiritualidade, da sua compreensão do mundo e da própria compreensão da sociedade e dos problemas que ele vai encontrar. Não se faz humanização só porque se discute humanização. Se faz humanização na FACISB porque as pessoas vivenciam a humanização. Então, desde o primeiro momento, nos quatro primeiros anos do curso de medicina na FACISB, os alunos vão participar desse módulo de integração, saúde, cultura e sociedade, em que se concilia a integração da vivência prática na atenção primária e na saúde, que daqui a pouco a professora Daniela vai discorrer a respeito, quanto a questão da formação teórica a respeito desses pontos que são extremamente importantes para o aluno ter em mente do que significa ser médico. Compreender a desigualdade que existe na sociedade, compreender os anseios que os indivíduos têm nas diferentes fases da sua vida, compreender que a saúde é o cuidado, compreender que ser médico não necessariamente é você escolher uma posição de status, mas é escolher uma profissão que você necessariamente tem que cuidar do outro. Então, o nosso objetivo é fazer isso nesses quatro primeiros anos da FACISB, com uma carga horária de 120 horas por semestre. Bom, eu queria saber, da professora, doutora Daniela, como é que você consegue, qual a maneira que você já introduz para que o aluno entenda que o valor mais importante na medicina é a humanização? Desde o primeiro ano, a gente trabalha muito com eles, várias políticas do SUS e uma delas é o HumanizaSUS, que fala muito da questão também da humanização. Então, humanizar para a gente é também uma forma de olhar de uma maneira integral para esse paciente, a integralidade é um dos princípios do SUS. Então, a ideia é que esse aluno, sendo inserido desde o primeiro momento que ele entra na faculdade, na mesma semana ele já é inserido nas unidades de atenção primária, que ele já tem esse contato, tanto com a população quanto com as equipes. e por que isso se torna importante com a população para conhecer o contexto. Esses alunos veem, a maioria deles, uma realidade muito diferente do que se encontra na população de atenção primária. Então, esses alunos fazendo as visitas domiciliares, participando das consultas com o médico, participando dos atendimentos com o enfermeiro e demais membros da equipe, ele passa a ver de uma maneira mais ampliada essa comunidade, então, no seu contexto biopsicossocial. Para além disso, ele passa a valorizar cada um dos profissionais dessa equipe, porque ele começa a conhecer a atribuição de cada um deles e vê que todos são importantes, porque todos estão trabalhando em pró de uma única pessoa, que é aquele paciente que está sendo atendido na área. Para além disso, ele também começa a desenvolver habilidade de comunicação, que é algo que a gente não precisa nem dizer, que o médico precisa ter para conseguir atender seus pacientes. Então, desde o primeiro momento, esse aluno já é convidado a viver esse contexto. E muitas vezes eles encontram um contexto de vulnerabilidades. Então, contextos de abandono, de negligência, contextos de doenças graves, e tudo isso faz com que ele comece a refletir sobre a questão da empatia. Quando a gente fala em humanização, empatia, ela vem um tanto quanto junto. E aí ele começa a enxergar a vida do outro a partir do olhar do outro. Sim. Para conseguir fazer o cuidado. Sim. É o princípio de relação entre seres humanos, mas na responsabilidade dele, como médico, tem que ser muito mais profunda a responsabilidade de olhar, esse olhar mais profundo. Professor, professor Arnold, como é que o senhor coloca na sua forma de imprimir o aluno, saber que ele tem que enxergar que a humanização é o carro-chefe da medicina? Existe um aforismo na medicina, que é atribuído ao Hipócrates, que é o pai da medicina, mas na verdade não é a ele, inclusive não se sabe quem falou sobre isso, porque isso não é da época da Grécia Antiga, é mais recentemente, que fala da seguinte maneira, que na medicina você tem que curar quando possível, aliviar frequentemente e consolar sempre. Então mostrando que o papel do profissional de saúde, do médico em especial, é que você vai realmente, quando possível, curar aquela pessoa, muitas vezes você não consegue curar, isso é uma coisa muito natural, frequentemente você vai aliviar algum sintoma, alguma dor, quando realmente possível, mas você vai consolar sempre, ou seja, você sempre vai estar do lado do seu paciente, do lado do indivíduo, do lado daquela pessoa que está necessitando de auxílio. Então eu acho que isso é uma premissa que a gente tem que colocar para os estudantes de maneira geral, e eu vivi muito isso quando eu era estudante, que a gente tinha como uma máxima de ter que curar aquela pessoa, e que muitas vezes isso não acontecia, e que muitas vezes quando não acontecia, de certa forma a gente ficava até meio frustrado. E muitas vezes a gente esquecia até mesmo do próprio paciente, porque uma vez que a doença não foi curada, então ficava um pouco de lado. Mas o principal é você realmente estar do lado do paciente, você cuidar do paciente, você assistir ao paciente, e você dar apoio, suporte àquele paciente, até o momento onde realmente ele possa não existir mais. Então eu vejo isso como uma prática, e a gente procura isso muito nos nossos módulos na FACISB, mostrar ao aluno realmente esse lado. Claro, você tem a questão das disciplinas biológicas, onde você realmente aprende o básico, até mesmo da fisiologia, da anatomia, da fisiopatogenia, de como tratar aquelas doenças, mas que você também tem o paciente, que ele não é só aquela doença, ele é o indivíduo que necessita de cuidados, ele é o indivíduo que pode estar lá com uma dor no pé, mas tem um problema ou outro em casa, uma situação familiar importante que está me incomodando. Então isso eu vejo que é um dos propósitos que a gente tem proporcionando essa vivência, de mostrar para ele a casa do indivíduo, como aquela pessoa mora, por que aquele indivíduo não toma o remédio corretamente para diabetes, para hipertensão, que muitas vezes ele não consegue ter acesso ao remédio, ou muitas vezes ele não consegue ter comida para poder tomar aquele remédio também. Então eu acho que isso é algo que é de extrema importância, é dar esse suporte ao paciente para que ele consiga vencer esse momento difícil para ele. Eu acho que mais que na prática, como eu entendo que vocês falam, é a minha percepção de não deixar o médico, o médico por natureza dele, pela própria roupa que ele veste, na hora que ele está no consultório, ele imprime um personagem absolutamente superior de conhecimento, ele imprime um personagem superior na sociedade, e ele então pode muito bem se fazer tão simples e tão humano quanto o próprio paciente, como ele pode se colocar como Deus e descreve, manda tomar uma injeção, manda fazer uma cirurgia, manda fazer um procedimento, e ele se torna ali o ser superior absoluto. O que o médico do Hospital do Amor, na essência ele pratica, é a concepção de olhar para aquela pessoa e enxergar que ele é seu irmão, que ele é uma pessoa que está num sofrimento, numa dor, numa angústia, e que a primeira forma de você conquistá-lo é você se fazer igual, é você fazer com que ele confie em você pela sua condição de ter conhecimento, ter estudo, mas ser uma pessoa que sente o problema dele, que olha para ele com responsabilidade, que por ter mais conhecimento pode ajudar, mas nunca se fazer arrogante, prepotente, superior, e como é a medicina, o viés da medicina tem um lado muito forte no médico, achar que por ele estudar mais, saber mais, receitar, ele pode ser uma pessoa absoluta e se tornar uma pessoa tão superior perante o paciente. A essência do Hospital do Amor, nesse segundo bloco, vou também descrever aqui aonde que eu me apaixonei por essa medicina que é superior ao remédio. Fica aí no segundo bloco, vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital do Amor.